É rapaziada, terça-feira Quem não veio perdeu hein Pesqueiro fechado E olha aí, olha o que ele tirou aqui ó Um perucozinho aí de uns 4kg aí ó Jesus, dá uma olhada nisso aqui Olha aí, abre a boca dele aí Ele tá ofegando Olha aí, abre a boca dele aí Oi, oi, oi Até a guela Lixo, tá lá na garganta Parabéns Jesus Pegando o pirarucu aí rapaziada Terça-feira, 27 de setembro de 2022 Rapaziada, o pesqueiro vai estar aberto 24 horas hoje Bastante vaga pra pescar Tá, é só encostar aí ó Lembrando que sexta-feira Vai ser um Transtorno de caminhão de peixeiro nesse lugar aí ó Beleza rapaziada Sexta-feira, mega soltura de peixe aí Tilapossauro, tilapia e patinga Só encostar aí ó Show de bola, recanto do Favre aí galera E aí